Olá, meu nome é Roseli e esse é o programa Família. Como sempre, a gente conta com a participação de vocês para realizar esse programa. Ele existe em função de vocês, de suas questões, das suas dúvidas, dos seus posicionamentos. E hoje a gente conta com a participação da Rosângela. Ela pergunta bem curto, com quantos anos deixo minha filha namorar? E vejam que é minha filha, não é meu filho, né? Bom, eu acho que isso merece uma conversa. Bom, primeiramente, se vocês lembrarem, algumas décadas atrás, poucas, não muitas, namoro não era uma questão que os pais permitiam, era uma questão que os pais proibiam. De vez em quando, a filha e o filho apareciam com namorados e aí os pais vetavam. Não, não é isso, você tem outras coisas para fazer. Os tempos mudaram, o mundo mudou, a relação entre os pais e os filhos ficou muito mais próxima e hoje os pais acham que devem dar permissão para namorar. Mas, antes de fazer isso, vale a pena pensar um pouco. Em primeiro lugar, a idade do filho, né? Quando é criança, aí os pais devem continuar vetando. Criança não namora. Isso é importante para que a infância caminhe bem até o seu final, porque quando uma fase termina bem, a entrada na próxima fase, que é a adolescência, se inicia de uma maneira muito melhor, muito mais benéfica. Então, quando a criança pede para namorar, ou os pais descobrem que ela está dizendo que vai estar namorando, aí é bom dizer, não, você não tem idade para isso ainda. E quando já é adolescente? A partir dos 12, alguns já se tornam adolescente aos 11, aos 13. Será que é preciso pedir para os pais? Ou será que os pais precisam tomar iniciativa e dizer, agora você pode namorar? Isso significa, gente, compartilhar a responsabilidade pelo namoro com o filho. Para alguns jovens, adolescentes, isso funciona. Para outros não funciona, porque assim, ele vai achar que ele está liberado para fazer tudo no namoro e a responsabilidade continua, como na infância dos pais. Isso é perigoso, porque o namoro se desenvolve, parte um pouco mais para a intimidade. E sempre a prática sexual, já no corpo do adulto, traz alguns riscos, né? Da gravidez, de transmissão de doenças. Então, é importante que os pais, antes de decidirem, se dizem para as filhas, principalmente. Em geral, isso acontece mais com as filhas do que com os filhos, né? Os filhos, parece que os pais não veem a hora que eles comecem a namorar. Mas, antes de tomar a decisão de dizer, pode namorar, é importante pensar um pouco nisso. Será que ele vai entender isso como uma autorização e eu fico com a responsabilidade? Pode acontecer de alguns filhos virem falar, acho que eu vou namorar. Aí, nesse caso, o máximo que a gente pode fazer, como mãe, como pai, é dizer, olha, em casa você não traz seu namorado ou sua namorada. Aí, eles namoram na escola, eles têm lá os lugares, nas reuniões de grupo, onde namorar, nas festas e tudo mais. Então, não cabe a gente autorizar ou proibir, porque se eles quiserem, gente, eles vão fazer escondido, assim como vocês, como nós todos fizemos coisas escondidas dos pais. O que eu sempre afirmo, né? Quando não é uma coisa arriscada, que coloca em risco a segurança do jovem, é bom. É bom porque ele vai assumindo responsabilidade, vai adquirindo maturidade. E sempre ter segredo é índice de maturidade. Então, antes de qualquer coisa, né? É preciso lembrar que criança não namora e adolescente, para namorar, tem que ter coragem e peito para assumir todas as responsabilidades que o namoro traz. O compromisso com o próprio afeto, o compromisso com a pessoa. No início do namoro, o adolescente quebra a cara, viu? Eles se apaixonam e rompem e choram, entram quase num quadro de tristeza, não querem fazer mais nada. Mas tudo passa nessa fase mais rapidamente do que a gente pensa. Eu espero ter ajudado. Sempre conto com a participação de vocês. Vai aparecer aqui o endereço que vocês podem mandar as questões. E é sempre uma delícia falar com vocês. Até a próxima!